O que um filho foi lendo? ar cheçu na torto e aquele h nostril e todo vai as costas sempre ler ele vem um monte de ہے entre eles foi sempre oroleiro entre eles foi o一次 de teráticas Mas nos disseram que Jesus às pessoas esperem viver solos da vida. Como Jesus dizem que Jesus vem testando a vida. Ele fazina que alguém só tem descendo os crimes e tentam ver sua vida. Não podemos informar que Jesus consumia na vida esposa. Saber isso não se esqueça e você esqueça. Você sabe que tem um problema. Então você esqueça de ver. Vamos e não se esqueça de ver se você. Nós não seguimos. Deus abençoe o nosso povo. Então Deus abençoe o nosso sábado. Deus abençoe a nossa comece. Nós abençoe a sua família. A sua família abençoe ao nosso povo e ao nosso povo. Do que a sua família abençoe o nosso povo. Um homem abençoe. Néa 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 Hoka Máhoho rejeta Mémá se hejeta Mémá ke hejeta Háta oceita Háta oceita Háta oceita Háta oceita Háta oceita Mémá ke hejeta Hoka Ejai kakua he na haa Xol ehali tini aala eze hoka O ne hoho lati sáha Hi yeijai hoka Aoki teré akereta chau na haa Néa haa Néa haa Néa haa Néa haa Néa haa